Agora vou fazer uma pequena introdução desse meu querido aí, geminiano, nascido, ó, ó, vocês vão achar que eu sou frutinha, mas ó, eu vou explicar por quê. Nascido no dia 1º de junho de 1987. Eu não lembro nem, cara, eu não lembro nem do dia de aniversário dos meus pais, cara. Eu lembro dos meus irmãos, porque a gente comemorava sempre. Mas meus pais não faziam festa, eu não consigo nem lembrar. Mas o do Eduardo eu lembro até o ano. Por que eu lembro o ano? Porque a gente faz aniversário no mesmo dia, velho. A gente faz aniversário no mesmo dia, no mesmo ano. 1º de junho de 1987. A gente nasceu em regiões diferentes do Brasil, mas em certo momento da nossa vida a gente viveu na mesma cidade ali, praticamente, no interior de São Paulo. Então, assim, a gente foi se cruzando, se cruzando e agora a gente tá em estados diferentes novamente, mas a gente se conheceu quando morava na mesma região, na Carina do Norte. Eduardo, ele é de São Paulo, né? Nasceu em São Paulo, Eduardo? Capital? Nasceu em São Paulo. Nasceu em Osasco. Osasco. Praticamente, grande, grande, grande... Grande São Paulo ali. Cara, moleque começou a treinar jiu-jitsu porque o amigo dele treinava jiu-jitsu e era muito top. Hoje, o maluco é faixa preta, instrutor de jiu-jitsu e campeão. O amigo dele que treinava não saiu da faixa branca. Ó, tá mais aí? Isso é fatos reais, cara. Eu descobri isso aí há pouco tempo atrás, não foi, Eduardo? Foi, foi. Isso é mais uma demonstração... Faixa azul, agora. Faixa azul. Faixa azul. Isso é mais uma demonstração de que, se você quiser, você alcança. O Eduardo quis. Ele não quis ficar lá só no básicozinho e parar. Ele quis chegar na faixa preta. Agora, eu não tô falando que o amigo dele é um bunda mole. Não, o que eu tô falando é que, se ele tivesse focado, ele conseguia também. Provavelmente, teria pego a faixa preta primeiro que o Eduardo. Sem dúvida. Não, e ele teve outro foco, cara. Exato, exato. Ele teve outro foco. Hoje em dia, o cara é advogado. Esse cara é pica. O cara é pica. Eu tenho que tomar cuidado, até, pra deixar bem claro. Não tô chamando de bunda mole. O que eu tô dizendo é que é um exemplo perfeito de que, quando você foca e você vai atrás dos requisitos, você alcança, cara. Não tem outro jeito. Veio pros Estados Unidos. Eu vou deixar você explicar um pouco mais em detalhes, mas veio pros Estados Unidos há muitos anos atrás, pra treinar junto com lutadores do UFC, né? Ajudar eles na parte de jiu-jitsu mesmo, lutadores brasileiros. E, em certo momento, que eu vou deixar ele também contar, assim, em detalhes pra todo mundo, ele acabou se cruzando com o caminho das suas armadas americanas. E veio se tornar o soldado americano. E hoje é conhecido pra caralho na internet. O cara tá com mais de 100 mil no YouTube? Não, tá louco. 70 mil. 70 mil no YouTube. Tá chegando. Tá chegando. Ele fala, tá louco, mas ontem ele tava com 12 mil. Se você entrar no YouTube dele, ele tem vídeo lá falando, porra, a gente já é mais de 10 mil no Instagram. O cara já é mais de o quê? 20 mil? 20 mil no Instagram. Então. O cara tá crescendo rápido. E na carreira tá crescendo também. Esse pedaço ruim aí vai ser um sargento-major logo, logo. Primeiro sargento, sargento-major logo, logo.